Eduardo, bem forte que é pra Jesus Aleluia! Faço palmas lá em cima Vamos falar de vida e não de morte Aleluia! O Senhor deu o seu plano lindo na sua vida Falando de vida e não de morte Tratando da paz e não da guerra Olhando pro céu Onde está Deus que tudo pode fazer Se te interessa a vida eterna Se o teu coração quer viver em paz Basta acreditar em Jesus Cristo Que tudo pode fazer Declare comigo, olha Deus te ama Olha Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir, nunca chorar Oh, não rejeites isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Olha Deus te ama Olha Deus te ama e quer te dar a paz Te ver sorrir, nunca chorar Oh, não rejeites isso, amigo Oh, não rejeite a mão de Deus Aleluia! Se te interessa a vida eterna Se o teu coração quer viver em paz Basta acreditar em Jesus Cristo Que tudo que tudo pode fazer É só largar o mundo e seus prazeres Na verdade, na verdade Na verdade tudo é ilusão Aproveite agora Olha pra mudar a sua direção Canta pra mudar a sua direção E nunca chorar E nunca chorar Oh, não rejeites isso, amigo Não rejeite a mão de Deus Eu quero ver você cantando agora Olha Deus te ama e quer te dar Canta pra Ele Te ver sorrir Oh, não rejeites isso, amigo Agora canta pro irmão do outro lado Olha Deus te ama Olha Deus te ama e quer te dar a paz Te ver nunca Oh, não rejeites isso, amigo Vou montar na sua frente agora Você vai cantar pra Ele Olha Deus te ama Canta pra Ele Olha Deus te... Canta pra Ele Fala pra Ele Deus te ama Te ver sorrir Nunca chorar Oh, não rejeites isso, amigo Vou montar atrás de você Canta pra Ele Olha Deus te ama Olha Deus te ama e quer te dar a paz Aleluia Te ver sorrir E nunca chorar Oh, não rejeites isso, amigo Não rejeite Oh, não rejeites isso, amigo Não rejeite Oh, não rejeites isso, amigo Não rejeite a mão Essa mão que está operando na sua vida hoje De Deus Vamos aplaudir em nome de Jesus bem forte Aleluia Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor Mais forte que é pro nosso reino Oh, glória a Deus Levante suas mãos para os céus Senhor